Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, e neste vamos contar a história de Corey Haim, um ator canadense que foi muito famoso nos anos 80, principalmente pela atuação em filmes como Lucas, A Inocência do Primeiro Amor, Os Garotos Perdidos e Sem Licença para Dirigir. Corey Ian Haim nasceu em 23 de dezembro de 1971, em Toronto, Ontário, Canadá. Ele começou sua carreira de ator aos 10 anos de idade, aparecendo em comerciais de televisão. Seu primeiro papel importante no cinema foi no filme First Born, em 1984. Em 1985, ele atuou no filme Bala de Prata, interpretando o personagem Marty Kozlau, um garoto paralítico que enfrenta um lobisomem. Em 1986, ele estrelou o filme Lucas, A Inocência do Primeiro Amor, e ali começava sua ascensão ao estrelato. Corey alcançou fama mundial como ator adolescente com o filme Os Garotos Perdidos, em 1987, interpretando o personagem Sam Emerson. No ano seguinte, ele estrelou mais um filme de sucesso, Sem Licença para Dirigir. Certo, Anderson, eu quero que você estacione numa vaga aí. Mas aqui? Mas o que é que eu estou falando? Grego? Corey Hamm era frequentemente associado ao também ator adolescente Corey Feldman, e os dois eram conhecidos como The Two Coreys. Durante a adolescência, eles atuaram juntos em vários filmes e se tornaram grandes amigos. Nessa fase, os dois Coreys tinham atingido um nível de fama e popularidade muito alta em Hollywood, que acabou tornando-os uma marca. Hamm tornou-se fortemente envolvido na década de 1980 em festas jovens de Hollywood regada a muito álcool e drogas. Ao longo da sua vida, Corey lutou contra o vício em álcool e drogas. Tudo começou na infância. Aos 10 anos de idade, ele já tomava cerveja. Aos 11, provou a verdinha. Depois, o pó branco e a pedra maldita. Ou seja, substâncias cada vez mais perigosas. A situação ficou tão grave que ele mal conseguia trabalhar. Já tinha abandonado a escola e até cortou relações com a mãe. Corey dizia que, por ser um jovem muito famoso na época, tinha muitas facilidades. Fazia o que queria sem ninguém para controlá-lo. Por conta disso, ele dizia também que Los Angeles não foi um bom lugar para viver. A dependência era tanta que ele teve 15 passagens por clínicas de reabilitação. Durante os anos 90, como histórias de seu uso de drogas continuaram a se espalhar, Corey enfrentou muitas dificuldades em manter sua relevância em Hollywood. E sua carreira começou a declinar. Então, ele passou a enfrentar dificuldades pessoais e financeiras. Durante a década de 90, ele fez vários filmes de pouca expressão. Em 1995, ele fez um teste para o personagem de Robin no filme Batman Eternamente, mas acabou perdendo o papel para Chris O'Donnell. Em 1997, por causa de um processo e dívidas de impostos, ele pediu falência. E para piorar, os convites para atuar no cinema estavam cada vez mais escassos. O ator, diretor e empresário Brooke MacArthur tentou ajudar Corey administrando sua carreira, mas como o problema com drogas continuava, a parceria acabou. Em 1999, ele lançou um filme independente de baixo orçamento no Canadá que teve sérios problemas de pós-produção e precisou ter uma nova versão que foi lançada na internet oito anos depois. Em 2007, ele e Corey Feldman estrelaram o reality show The Two Coreys, que mostrava suas vidas pessoais e tentativas de retomar suas carreiras. Em 2008, ele apareceu num anúncio de página inteira da revista Variety pedindo emprego. Nos anos 2000, ele atuou em alguns filmes, porém em papéis secundários. Um deles foi com o personagem Randy em Adrenalina 2. Seu último filme foi Decisions, em 2008, onde ele interpretou o detetive Lou Andreas. Uma grande polêmica na vida do ator foi o boato de que o ator Charlie Sheen, com 19 anos na época, teria se aproveitado de Corey quando ele tinha apenas 13 anos nos bastidores do filme Lucas, de 1986. Judy Heine, a mãe de Corey, sempre negou dizendo que o filho nunca havia mencionado o nome de Sheen sobre o assunto e que isso foi uma invenção. Durante uma entrevista num programa de TV, ela disse o seguinte sobre o assunto. Se meu filho estivesse aqui e ouvisse tudo isso, ele iria vomitar. Na vida amorosa, ele teve alguns relacionamentos que vieram a público. O ator namorou a atriz Alissa Milano durante a adolescência. Em 1996, ele ficou noivo da atriz Holly Fields, mas o relacionamento durou pouco. Em 2008, ele ficou noivo da atriz Tiffany Shepes. No dia 10 de março de 2010, Corey Hamm foi encontrado inconsciente em sua casa em North Hollywood, Califórnia. Ele foi levado às pressas para o Providence St. Joseph Medical Center, onde foi declarado morto às 2h15 da madrugada. A causa da morte foi uma conjunção de pneumonia, problemas cardíacos e respiratórios, e não uma overdose como foi divulgado em primeira instância. Segundo a autópsia, a combinação de oito tipos de drogas encontradas em seu corpo não foi suficiente para provocar sua morte. Corey Hamm tinha apenas 38 anos de idade. Corey Hamm apareceu em cerca de 40 filmes ao longo de sua carreira. Durante a década de 1980, Corey Hamm foi um dos jovens atores mais populares e procurados de Hollywood. Muitos de seus filmes tiveram sucesso comercial e crítico, ajudando a solidificar sua fama e status como um ícone juvenil. Embora Corey Hamm não tenha recebido prêmios importantes em sua carreira, ele foi um nome conhecido na indústria do entretenimento. Sua atuação talentosa e carismática ganhou elogios de críticos e conquistou uma base de fãs dedicada. A morte de Corey Hamm foi uma perda trágica para a indústria do entretenimento e para seus fãs. Ele é lembrado por sua atuação talentosa e carismática, mas também serve como um lembrete dos desafios enfrentados por muitos artistas em relação ao vício em drogas e seus efeitos devastadores. No entanto, além de seu legado como ator, a história de Corey Hamm também serve como um lembrete dos desafios enfrentados por muitos artistas, especialmente em relação ao vício em drogas e às pressões da fama precoce. Sua batalha contra o vício e sua morte prematura destacam a importância da saúde mental e da busca de apoio quando necessário. Em última análise, o legado de Corey Hamm é uma combinação de seu talento como ator, seu impacto cultural nos anos 80 e sua história pessoal, que serve como um alerta para a importância do cuidado com a saúde mental e a conscientização sobre os desafios enfrentados por muitos indivíduos na indústria do entretenimento. Assim foi a vida de Corey Hamm.